Anote aí essa sugestão do Encartais. Dez atores negros formam o elenco da peça Zumbi, de Augusto Boal e Gianfrancesco Guarnieri, que trata a resistência dos quilombolas de Palmares ao domínio português. A direção é de João das Neves. De quinta a domingo, às 19h15, na Caixa Cultural na Praça da Sé. A entrada é franca. Encartais, quinta-feira, meio-dia, aqui na TV Aberta. De quinta a domingo, às 19h15. De quinta a domingo, às 19h15.